e olha você não tava aí olha olha eu tô me admirando de você viu que eu fiz o que você fez nunca mais taça nunca mais aquele vinho caro qual foi tirou a granfinidade de mim aqui eu dependia de você cara acabou o biel o biel eu não te vejo mais com a taça eu não te vejo mais você comendo morango porque isso que botou para mim é isso né nunca mais aquela vista biel os barcos blindado o biel lembra do veleiros nunca mais nunca mais agora eu tô tendo que ver aquela vista de blocos a favela imensa me assistindo lá que de manhã cedo lá eu tô cheio de ódio não gostei biel não me não merece isso não 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 e o que você merece biel de volta para o prédio de novo o foco aí tá namorando casada você não conhece a palavra fachada o que você falou que nada eu vou comprar roupa com que tem uma faixa aqui ó é lindo hein e aí e aí e aí e aí amigo no caso sextou e aí hoje faz o que hoje tá casada né tá casada aqui o biel não respeita ninguém mas você tá namorando bicha tô então pra quem não sabe o gabriel tá namorando você tá se você não sabe o biel você tá sério mesmo com ele não tá não tá biel sério tô sério sim namorando sério sim estou sério sim com ele porque o que foi o biel porque eu deboche eu não acredito em você o biel deixou de ser otário muito você tá namorando né ó pra exceção eu dou graças a deus que eu tô namorando né antigamente apareciam lá o biel vou aí quanto deu deu uber deu quanto 50 reais 300 não sei o que de longe tinha um ano uns cinquentinho é o biel não vai me pagar não vir aqui e deixar sua bunda igual uma flor não vai me dar minha recompensa não tinha que tirar o pouco que eu tinha pra dar esses salafrase e no final biel sentindo dor e tirou dinheiro de biel ainda pra cima ai namorando agora acabou isso né acabou não preciso mais ter gastos com nada e se vir pra cá ligar pra biel bloqueio tem que vir aqui pra crer acabei de chegar ó olha pra isso aqui você já comprou aqui peito de peru pra tomar calzada pra botar no pão presunto peito de peru não diga aí a meta cara não tá aqui né comer logo ver brincadeira sopa aqui eu passo bem do macho que sexta-feira viu que sexta-feira abençoada mesa farta fico feliz por ter condições de estar botando nessa casa aqui nem aguento que eu não boto nada mas eu tô feliz demais por sustentar a sua casa e a nossa família até você dar uma saidinha daqui a pouco tá aqui emerson tá tomando um banho emerson emerson eu entrei aqui né pra tomar um café aproveitar que o senhor não tá aqui e tá na casa da amiga pra focar você você